Meu nome é Henrique Renner e hoje é 30 de setembro. Nossa pedra preciosa hoje é... É hora de você começar a usar os dons e talentos que Deus te deu. Sim, você tem dons e talentos. Nossa passagem é 1 Pedro 4,10, um versículo que eu amo, que diz, servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Você pode ser um daqueles que diz, eu não tenho um dom, não tenho nada de especial. Sim, você tem. O verso diz, cada um, vem do grego recastos e é um termo abrangente que quer dizer cada pessoa no corpo de Cristo, cada pessoa na igreja. Se você nasceu de novo, você foi agraciado por Deus com algum tipo de dom ou algum tipo de habilidade. E, de fato, quando a Bíblia diz dom, vem do grego carisma e descreve um dom dado pela graça. Ora, você pode não saber o que é ainda, mas morando dentro de você, há um dom dado pela graça e sabemos com certeza porque a Bíblia diz cada um recastos. Todo mundo, ninguém é excluído. Isto inclui você. Agora, seu trabalho é descobrir, desenvolver e usar para ministrar e servirmos uns aos outros. É nisso que eu quero que você pense hoje. Legenda Adriana Zanotto